Um grande aplauso para o Filipe Santos. Então, Filipe, que bom rever-te. O Filipe tem aqui dois CDs para nos mostrar. Um deles comporta algumas versões acústicas de temas bem conhecidos, não é? É verdade. Bom, tu já estás a comemorar 10 anos. Seguras tu? Ah, sim, sim. Mais fácil. É verdade. Este disco comemora 10 anos de carreira, desde o lançamento do primeiro disco após o programa Operação Triunfo. Já foi há 10 anos. Parece que foi ontem, não é? E deixa-me olhar para ti que estás igual, portanto, o tempo também não passa por si. Também já tens ali em off, que também estás igual, portanto... Ainda bem, já, já. Atiramos piropes um ao outro, sim. O tempo é coisa que não nos assiste, pronto. Como comemoração destes 10 anos, estou a lançar neste momento um disco de versões acústicas que se chama Iris, portanto, o disco que está a ser lançado este mês, não é? Portanto, vai ser divulgado este mês. E é também uma forma de comemorares os 10 anos de carreira, mas estás com uma turnê. Também... Sim, tenho já algumas atuações marcadas, eu não tenho de cabeça. Vai lá buscar a Cábula, que eu espero. Então, vamos estar no dia 10 em Oleiros, na Sertã, dia 15, Alviu Beira, Tomar, dia 23, Sem Soldos, dia 26, Montelo, em Fátima, dia 6 e 30, de Setembro, em Santa Cita, e Melroeira, em Orém. Tens página de Facebook para irmos ver isso tudo, se não tivermos tempo de apontar? Sim, 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 é Filipe Santos Oficial, ou então através do meu site, FilipeSantos.net. Portanto, é simples, é fácil e estamos por lá para conversar com todos. Olha, Filipe, parabéns pelos 10 anos de carreira e pelo teu percurso. Vamos ouvir mais um tema? Sim. Uma beijoca. Eu fico com cheidez, ok? São teus, eu ofereço-te com todo o gosto. Obrigada, são meus! Filipe Santos, até já. Até já. Desce o pano sobre o pau, da Lisboa que não dorme. Vai-se o dia que dá lugar à noite, desenfriada, que me devora. Tudo tem a mesma cor, fica tudo a descoberto. Oh, Lisboa, por entre duas e vielas, faquei-o sozinho, por entre a multidão. Deixo-me ir, nos teus braços que me guiam, e me ajudam a encontrar. Oh, Lisboa, Lisboa, se eu algum dia me vou encontrar, nas loucas noites de insórias, sei por mim. Oh, Lisboa, se eu algum dia me vou encontrar, nas loucas noites de insórias, sei dormir. Oh, Lisboa, se eu algum dia me vou encontrar, nas loucas noites de insórias. Oh, Lisboa, se eu algum dia me vou encontrar, diz-me lá, se eu algum dia me vou encontrar. Nas loucas noites de insórias, sei dormir.